O que está ele aqui também, Emerson Luiz, já para trazer uma história que tem aí chamado muito a atenção, que é a questão do pessoal do SAMU, um socorrista que fez um desabafo na porta de um hospital aqui de Blumenau. O que aconteceu? Você vai trazer esse vídeo, esse material para a gente aqui. É isso, Emerson? Bom dia. É isso, Rodrigo. Bom dia a você. Bom dia a todos ligados no Balanço Geral. Basicamente, o que o Rafael Kruger, ele é socorrista do SAMU, falou foi o seguinte. A situação é muito complicada. Os hospitais estão sobrecarregados. Os profissionais estão sobrecarregados. O SAMU está sobrecarregado. Socorrista do SAMU, o Rafael Kruger, gravou um vídeo que mostra uma paciente dentro da ambulância guardando um leito no Hospital Santo Antônio. Segundo o Rafael, a paciente testou positivo para coronavírus e estava em estado grave, com falta de ar. Mas vamos ouvir o desabafo de Rafael Kruger. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no Santo Antônio para trazer um paciente e foi informado que não tem vaga. Paciente com Covid, está dentro da viatura. Paciente de saturando, Covid positivo, taquipneica, em estado grave. E não tem vaga. Então a gente pede para as pessoas cuidarem. Cuidarem, fiquem em casa, porque não tem vaga. É sério a coisa. Não é hora de fazer manifestação popular na rua. Não é hora de se juntar na casa dos amigos. Não é hora de fazer festinha de chá de bebê. Não é hora disso. Não tem vaga. Realmente a situação é complicada. A situação é muito complicada. Os hospitais estão sobrecarregados. Os profissionais estão sobrecarregados. O SAMU está sobrecarregado. Realmente não tem vaga. A gente está esperando aqui até o pessoal se desdobrar para achar uma vaga. Para achar uma vaga para esse paciente. Então assim, por favor, vamos respeitar. Vamos ficar em casa. A situação é séria, é grave. A gente passa e a gente vê as pessoas na rua como se nada fosse nada. Correndo, andando, andando em bicicleta. Gente, não é hora. Fiquem em casa. Saia só para o necessário. Mercado não é festa. Não dá para ir para o mercado em família fazer festa. Não dá para ir na casa de amigo, de parente. Por favor, fiquem em casa. Desabafo de quem está na linha de frente. Em nota, o Hospital Santo Antônio informou que o vídeo feito pelo Rafael Krieger, profissional do SAMU, foi gravado na noite de segunda-feira. Porém, logo na sequência, a paciente foi aceita na unidade. O comunicado ainda lembra que nenhum paciente até o momento ficou sem atendimento por falta de vaga no Hospital Santo Antônio. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Blumenau ontem, 188 pacientes encontram-se hospitalizados aqui na cidade. São 74 pessoas em UTIs e 114 em enfermaria. O que corresponde em UTI, leitos, ocupação, 100%. Enquanto em enfermaria, o índice é de 64,4%. Rodrigo.